Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao primeiro diálogo Brasil-Portugal e o novo marco regulatório do saneamento básico. Inicialmente pedimos para que vocês mantenham todos os celulares em modo silencioso. Solicitamos também que mantenham as máscaras de proteção até o fim do evento, respeitando o protocolo de segurança sanitária para a Covid-19. O primeiro diálogo Brasil-Portugal e o novo marco regulatório do saneamento básico tem como objetivo promover o intercâmbio internacional da parceria entre a Fundação Nacional de Saúde e o Instituto de Ciência Jurídico-Político da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Desta forma, convidamos a compor em nossa mesa diretora o senhor presidente da Fundação Nacional de Saúde Funasa, senhor Miguel da Silva Marques. A senhora diretora executiva da FUNASA, Fernanda Rodrigues de Moraes. O senhor presidente do Instituto de Engenharia, Paulo Ferreira. A senhora deputada estadual pelo Estado de São Paulo, Janaína Pascoal. E também compõe a nossa mesa diretora o senhor Ronaldo Souza Camargo, superintendente estadual da FUNASA em São Paulo. Gostaríamos de agradecer a presença de todas as autoridades que aqui estão, vocês, painelistas, e todos que aqui estão fazendo parte desse evento maravilhoso. Agradecemos também toda a audiência da transmissão através do YouTube. Nesse momento, seguindo os protocolos, convido todos a entoarem os hinos nacionais Portugal e do Brasil. terniência Portugal e do Brasil. E aí o dia